todo mundo curioso vai saber o que será? então eu vou mostrar eu ensinei a fazer aquela toalhinha, não foi? aquela toalhinha pequenininha? pois é, agora eu estou ensinando a vocês fazerem uma toalha só que colocando uma faixa para ela poder aumentar olha só, o que vocês acharam? o que vocês acharam? ficou linda minha toalha? então, essa aqui ela tem aqui, se eu fosse fazer daquele jeito que eu ensinei vocês no vídeo anterior ela continuaria com esse tamanho que está aqui no quadriculado vermelho como eu coloquei a faixa, então ela foi para 95, de 65 ela foi para 95, então nós ampliamos a toalha, olha, ficou espetáculo, não é? então, vou ensinar vocês a colocar essa barra aqui, você quer aprender? então, vem bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite, ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo vamos lá turma, vamos nessa que está bom, a peça olha só, o que você vai precisar aqui? um quadrado, esse meu quadrado tem 55 por 55 você pode fazer 60 por 60, 70 por 70, 75 por 75, o tamanho que você quiser, tá? o que vai modificar são o tamanho das faixas minhas faixas, vou precisar de 4 faixas, tá? sendo que 2 faixas nessa largura aqui, tá? você sempre coloca um pouquinho maior tá? porque na hora que você começa aqui, se você botar muito certinho com 55, pode ser que falte um pedacinho para lá falta um pedacinho para cá, então, você deixa sobrando sempre aqui um centímetro de cada lado, tá? então, você aqui tem 55, corta uma faixa com 57 ou corta uma faixa inteira do jeito que eu cortei aqui, ó que dê para fazer duas, então, você coloca uma, depois você corta e coloca outra também pode ser assim, em vez de você cortar a faixinha, as 4 faixas então, primeiro, vamos precisar de 2 faixas, tá? uma para o lado de cá e uma para o lado de cá por quê? porque essa aqui, gente, como eu já falei essa aqui, eu não fiz canto mitrado tá? eu fiz para ela ficar maior se eu fizesse o canto mitrado aqui essa toalha ia ficar apenas desse tamanho aqui, desse quadrado aqui então, ela ia ficar pequenininha como eu quis ampliá-la, então, eu coloquei o quê? eu coloquei uma faixa assim, eu amplio ela, tá bom? essa aqui é a mesma coisa, ó de 55, ela vai ganhar mais 15 centímetros de cada lado porque essa faixa aqui tem 16 centímetros essa aqui eu fiz com 17 essa aqui eu estou fazendo com 16 você pode fazer com 16, 17, 18, 20 o tamanho que você quiser gente, use a cachola tá bom? não fica se prendendo a minha metragem, não faz o tamanho que vocês tiverem aí se vocês tiverem um pedaço que não seja o suficiente para fazer o meio faz um pet, emenda do jeito que eu vou emendar aqui depois coloca a barra gente, inventa inventa que fica bacana então, o que eu vou fazer aqui, ó vou direito com direito, ó direito com direito e vou passar uma costura aqui vou fazer esse lado aqui e esse lado oposto aqui tá bom? e já volto para mostrar para vocês pronto, gente bati a costura, ó passei o ferro bater a costura e passar o ferro, gente tá? para ficar certinho agora eu vou usar essa parte aqui, ó como linha tá? vou botar aqui, ó, certinho para poder cortar essa parte aqui, ó tá bom? então vamos lá, ó fica bem certinho isso ó bem certinho, bem certinho, bem certinho bem certinho pronto vamos cortar esse lado aqui de cima também ó bem certinho bem certinho os outros lados os outros lados os quatro lados, gente moleza, não é? diz que é molezinha, molezinha, molezinha ó tá vendo aqui? não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó passou errado ali então nós vamos refazer aqui o pedacinho tá bem certinho pronto agora o lado de cá lado de cá eita ei esse lado aqui vamos lá agora, turma nós vamos fazer esse lado aqui, ó vamos pegar dessa ponta aqui ó direito com direito até a ponta de cá então a mesma coisa que a gente fez nessa aqui nós vamos fazer aqui só que essa aqui cresceu, né? porque aumentou aqui 15 centímetros 15 não 14 centímetros por causa da margem de costura ó então nós vamos passar uma costura aqui um pé de máquina aqui até o final aqui depois que eu fiz esse lado eu vou fazer esse lado aqui também, ó mesma coisa que eu fiz é do lado de lá eu vou fazer do lado de cá, ó direito com direito gente, presta atenção se a sua faixa tem parte para cima e parte para baixo você presta atenção porque senão você vai botar um para cima e um para baixo tá bom? e cuidado também na hora de cortar porque, por exemplo o cupcake ele é deitadinho tá vendo? se você cortar assim o cupcake vai ficar em pé vai ficar feio não vai ficar assim deitadinho ele vai ficar em pé aí vai ficar feio então vocês tem que prestarem atenção nisso tá bom? tá vendo como é que é fácil fazer uma toalha, gente? aí tá quase terminando ó falta pouco agora exagera, né, Cláudia? eita menina danada então vou pregar esse lado aqui e o outro e já volto pronto já fiz já bati a costura ó já bati a costura agora vamos cortar de novo o outro lado ó fazendo a mesma coisa que você fez do lado de lá você vai fazer do lado de cá gente ó usa isso aqui como linha para você cortar direitinho ó tá? vai fazer isso dos quatro lados e ó florim intacta ó gente tá numa alegria só hoje pronto aí ó cortadinho tá vendo como é que a toalha expandiu ficou grandinha tá vendo? vamos fazer o que agora? gente como nessa aqui eu coloquei o viés ó quem não sabe colocar viés dá uma olhadinha aí nos meus cards que vocês vão saber como é que coloca esse tipo de viés que eu coloquei aqui você pode colocar desse jeito aqui que é mais difícil mas a emenda fica muito boa ou vocês podem colocar o viés dobradinho assim ó tá? vocês vincam ele e vão encaixando ele aqui e costurando ó ó lourinho lourinho tá que tá gente ó tá? você pode fazer isso que é mais fácil só tenha cuidado com a emenda aqui na hora que for fazer a emenda aqui tá? faça a emenda aqui o mais bonitinho que vocês puderem aqui vou colocar também o viés aqui em volta eu fiz aqui gente pra ficar mais bonitinho olha só o pontinho que a minha máquina fez olha tá? olha o pontinho como é que ficou lindo você não tem necessidade de fazer se você não quiser pode deixar assim tá? tem problema nenhum você pode botar um viés aqui pode botar qualquer enfeite aqui então vou colocar o viés aqui na ponta e já mostro pra vocês turma olha só eu não passei o zigue-zague aqui ó vocês tem que passar o zigue-zague aqui pra essas não ficar saindo ó tá vendo? desfiar isso aqui eu não passei aí fui tentar passar um pontinho pontinho decorativo pra ver se prendia ele embaixo só que não prendeu tá vendo? não prendeu então o que que eu vou fazer? eu vou pegar esse falso passa-fita aqui e vou fazer uma borda nele aqui ó tá? vou fazer uma borda nele aqui todinho pra ficar pra segurar esse pra não desfiar aqui embaixo tá bom? então vamos lá terminei terminei o meu passo a passo da minha toalhinha é terminei gente apesar do errinho errinho não falta de atenção né acho que foi lourinho lourinho que me deixou assim ó crazy minha maluca e eu acabei esquecendo mas consegui contornar e ficou até mais bonito é ficou turma não deixe de compartilhar não deixe de se inscrever não deixe de tocar o sininho para ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto então vamos ao que interessa porque tá bom a beça quer ver como é que ficou? quer ver? como é que ficou? quer? quer? olha como é que ficou o mimo olha viu? de um erro ficou mais bonito do que antes aqui ó coloquei o passa-fita falso olha como é que ficou bonito olha tá vendo? aqui atrás arrematou ó viu? aqui ó não vai puxar mais fio nenhum sou de uma inteligência não sou? diz aí gente vamos lá ah oi então agora nós temos duas toalhinhas lindas e maravilhosas olha 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 o que vocês acham das minhas toalhinhas? não é um mínimo as duas não é uma gracinha? diz que não é ó gostaram? não gostaram? então dá like aí gente é isso aí turma vai lá no instagram e começa a me seguir que eu tô postando muita coisa lá também tá bom? é ateliê clã do melástico lá no instagram dá um pulo lá pra falar comigo um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês aí fui e aí tchau